Um cantor segipano com mais de 30 anos de carreira, levando a música para todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu estou falando de Lula Ribeiro. Lula, que bom estar aqui com você. Prazer todo meu, muito feliz. Me fala, mais de 30 anos de carreira, essa história é longa. Uma história, graças a Deus, que deu certo. São 34 anos de carreira, 30 anos fora de Aracaju, onde eu ampliei meus conhecimentos na parte de música, como compositor, como instrumentista, como autor, compositor. Que é uma coisa que eu sempre quis estar compondo com grandes músicos, com grandes compositores. E eu acho que quando eu saí daqui eu fiz a escolha certa, de estar próximo dessas pessoas. Na verdade, fora de Aracaju, mas sempre presente aqui na terrinha. Com certeza. Eu, isso foi um compromisso. Eu saio daqui de morar, né? E não estar vivendo em Aracaju, mas o compromisso de estar sempre voltando. Como eu já canto isso na música Te Amo Aracaju, né? Por isso eu volto sempre, te vejo, te olho, te beijo. Sinto o teu cheiro de caju. Te amo aqui. Te guardo aqui no peito forte, te amo Aracaju. Porque são as minhas raízes, é a minha essência, né? E as pessoas que me conhecem lá fora sabem da minha origem, que eu sou sergipano de Aracaju. E que é bacana, virei um embaixador sergipano lá fora. E isso me deixa muito orgulhoso. Orgulho nosso, orgulho dos sergipanos. De volta a Aracaju, trazendo um novo trabalho. Convida aí os internautas do Portal Infonete e explica o que é esse novo trabalho agora, Lula. Bom, eu, o ano passado eu estive aqui fazendo um projeto verão em outro lugar. E agora a gente, a nova casa do projeto verão é aqui, nesse espaço lindo, maravilhoso, que é o solo. E a gente vai fazer as três próximas quartas-feiras, as três quartas-feiras de janeiro. Onde eu vou cantar músicas dos meus discos todos, da minha discografia, misturado com canções de compositores que eu admiro. Canções que eu já tenha cantado em discos ou não. O bom desse projeto é o seguinte, eu canto tudo que eu amo, que é o mais legal. Falando em canções, em músicas, nos brinda aí um pouco do seu trabalho? Vamos lá. Te amo, Aracaju. Te amo, Aracaju. Mangá, mangá, mamangue, sabor umbu. Te amo, Aracaju. Te amo, Aracaju. Amarecia é meu olho quando te vejo. Amarecia é meu olho quando vejo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Aproveita então, fala. As três próximas quarta-feiras de janeiro vai estar aqui o novo projeto, de volta a Aracaju, trazendo música boa. Trazendo música boa. Tudo que eu gosto de cantar. E aí esquentando, enquanto março não chega, para a gente voltar com o meu projeto, Lula Ribeiro com Vida, com grandes nomes da música brasileira, que eu estou já fazendo a agenda desse próximo ano, desse ano agora. E esquentando, a gente está aqui, pegando o verão de Sergipe, o verão de Aracaju, cantando um pouco aqui no solo, cantando um pouco no interior, que eu vou fazer também show em Lagarto. Então, nada melhor do que passar uns dias de folga, cantando na minha terra, um lugar mais lindo na minha vida, com certeza. E é claro que eu não vou encerrar essa entrevista, esse bate-papo com Lula Ribeiro, sem pedir para que ele possa tocar um pouquinho mais para a gente, Lula. Música Música